Se acaso você chegasse no meu chato e encontrasse Aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem que troca a nossa amizade Por ela que já te abandonou Se acaso você chegasse no meu chato e encontrasse Aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem que troca a nossa amizade Por ela que já te abandonou Eu falo porque essa dona já mora no meu Vai na cadeira que recorte o pão de flor Se dia pulava, pulava, de noite pulava, pulava Assim nós vamos vivendo de amor A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL